Mas continuando da Fashion Week, quem entra comigo é o Suzana Alves. Tudo bom? Bem. Para a curiosidade de muitos gaúchos que admiravam o trabalho da Suzana na televisão, na época da tiazinha, quer saber o que a Suzana anda fazendo. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou ensaiando uma peça agora, duas, né? Que a gente vai estrear agora, dia 2 de agosto, do Voltaire. E estou ensaiando uma outra peça, que é a minha primeira peça, na verdade, que eu escrevo. E estou fazendo pós-graduação em teatro, mestrado na USP, pós-graduação em teologia. Estou vivendo, estudando, enfim. O que você guarda de melhor da época da tiazinha, Suzana? De melhor? Que dá saudade. Deixa eu ver. Porque eu estou gostando tanto dessa fase agora, que é difícil contar o passado e falar o que eu gostava, né? Ah, eu não sei. Eu me lembro daquele assédio excervado aqui pela Bienal, a Suzana descendo, subindo. Aquilo às vezes devia ser bom, mas às vezes também não devia ser. É por isso que eu não uso isso como exemplo, porque pra mim isso não me traz felicidade. Mas é pelo contrário, é uma agitação que você não consegue se centrar, né? Mas acho que aquela época boa era o glamour, aquela coisa de conhecer, mas que também eu vejo que não tem preço essa coisa do não glamour. Por hoje eu procuro completamente estar em off, buscando crescer, desenvolver, ter meus amigos, minha família, sem me expor, né? Isso é o que eu procuro hoje. Mas acho que o mais interessante naquela época era conhecer as pessoas famosas, conhecidas, porque eu vivia no mundo completamente... Era o meio artístico, mas eu não lidava com esse glamour. Então foi bom entrar em contato com isso. Mas eu não sinto saudade nenhuma. Independente do fetiche da máscara, daquele relinho, das roupas, tu sempre foi bem admirada, calhar, pelo teu corpo. De lá pra cá, cuidados pra manter a forma física. Pilates, natação, dança contemporânea. Dá um look geral na Suzana, eu quero saber o que ela tá vestindo. Essa bota eu comprei na Itália o ano passado, que eu fui gravar um programa da HBO em Roma. E essa calça da... Bom, coach. Esse casaco é de Gianfranco Ferrer, cada peça de um. Eu lembro que você usava os vestidos de Gianfranco Ferrer bonitos, né? Também, eu adoro Gianfranco Ferrer. É, eu adoro, adoro, adoro. Bom, e aí, aqui na Fashion Week, né? E o Samuel no Brasil, pra mim. Você tá aqui específico porque você gosta de trabalhar de Samuel? Exatamente, eu já trabalho com o Samuel há uns oito anos e eu fiquei muito contente quando ele entrou pro Fashion Week. Ele é um artista maravilhoso, sou fã dele, número um, ele sabe disso. Enquanto, tô aqui, né? E a gente tem essa cumplicidade de vestir, eu ligo pra ele, pergunto, o que você acha desse vestido, ele me empresta, ele me dá? Enfim, a gente tá sempre trocando figurinhas em relação à moda, o que tá acontecendo aí. Look geral, Suzana Alves. Obrigado, Suzana.